O inventor de um dos hambúrgueres mais consumidos do mundo faleceu esta quinta-feira aos 98 anos de idade em Pittsburgh. Michael James Deligatti tinha criado o hambúrguer duplo em 1967, adotado anos mais tarde pela maior cadeia de comida rápida norte-americana. Atualmente, mais de 550 milhões de sandwiches de Deligatti são consumidas no mundo em cada ano.